Sol e Lua É na luz do dia que irradiamos alegria, é no escuro da noite que choramos de melancolia, é na luz do dia que eu saio da toca, é no escuro da noite que eu retorno a ela, trazendo um pouco da minha própria novela, no escuro do dia não vejo o sol e na luz da noite enxergo a lua, o que seria da lua sem o sol? É o casamento mais duradouro que se tem notícias, movimentam-se lado a lado para poucas vezes se encontrarem de fato. Precisamos apreciar por minutos um eclipse solar e por horas um eclipse lunar. Enquanto a Terra girar, podemos colocar o corpo para bailar e aprender com o nosso mais antigo casal como é bom se encontrar. Música Música